Depois de pouco mais de 30 dias usando o iPhone 16 Pro Max, bora ver como está a saúde da bateria dele? Será que caiu? Será que não? Eu espero que não. Praticamente todo dono de iPhone tem essa preocupação excessiva com a saúde da bateria, e eu acabei pegando um pouco disso, mas eu tento não ser também aquele cara radical. Mas toma alguns cuidados, já fiz vídeo aqui falando de dicas para você cuidar da saúde da bateria do seu iPhone e também de outros produtos da Apple, que também serve para smartphones de outras marcas E se você já assiste o canal há algum tempo, já deve ter percebido que eu vou fazendo de acordo com o meu uso sempre vídeos mostrando a saúde da bateria do meu iPhone, do MacBook, para justamente a gente ver se está caindo muito ou não. Um exemplo, o iPhone 14 Pro Max, depois de um ano, a bateria tinha caído muito pouco, até a saúde da bateria, né? Até alguns inscritos falaram que eu estava mentindo, porque realmente tinha caído muito pouco. Já o iPhone 15 Pro Max caiu bastante depois de um ano, bem mais do que o 14 Pro Max. E o 16 Pro Max, como que vai ser a queda da saúde da bateria? Hoje, então, é o primeiro vídeo falando sobre a saúde da bateria do iPhone 16 Pro Max. Comprei ele nessa cor aqui, Titan Natural, o primeiro iPhone que eu tenho nessa cor. Muito lindo, estou gostando bastante do iPhone 16 Pro Max. Então vamos aqui desbloquear. Vou botar minha senha, porque eu estava fazendo outro vídeo antes e aí várias vezes eu não mostrei meu rosto, aí ele pediu a senha agora. Vamos ver, então. Eu não vi a saúde da bateria. Vou ver pela primeira vez junto com vocês. Então vamos aqui em cima, olha só. Vou aqui em geral. Agora vamos aqui em bateria. Até vou mexer, ó, para vocês verem que realmente eu estou com o iPhone, para ninguém falar que é uma print ou algo assim. Cliquei aqui em bateria. A saúde da bateria diz normal. E o carregamento eu estou usando. Ah, aqui inclusive eu vou fazer um vídeo em breve, porque mudou na atualização. Mudou nos últimos iPhones a parte de saúde da bateria. Saúde da bateria não. Carregamento otimizado mudou. Agora você coloca a porcentagem que você quer que o iPhone carregue. Eu vou fazer um vídeo dando a minha opinião sobre isso e como usar. Mas vamos então na saúde da bateria, ó. Vou mexer aqui a tela, tudo certinho. Saúde da bateria está normal. E capacidade máxima em 30 dias. 100%, meus amigos. Estamos com 100%. Ó, mexer aqui a tela para vocês verem que é realmente ali. 100%, ó. Data de fabricação deste iPhone. Agosto de 2024. Primeiro uso. Outubro de 2024. Tá? Ciclos 47 até o momento. Capacidade máxima 100%. A saúde está normal. E está na capacidade máxima. 100% é o normal, é o esperado, tá? Salvo se eu usasse o iPhone de maneira totalmente errada. Deixasse, por exemplo, no sol. Ficasse fazendo coisas extremamente pesadas que deixasse o iPhone muito quente. Talvez aí em um mês poderia ter caído a saúde da bateria. Ou se for um iPhone fabricado há muito tempo. Porque, não sei se você sabe, carro elétrico, independente do que for. Carro elétrico, notebook, de qualquer marca. Essa câmera que eu estou usando aqui, no dia que a bateria é fabricada, quando ela sai da fábrica, já começa a degradação. Só que, claro, ela é uma degradação minúscula que você praticamente não vai sentir. Aí, por exemplo, se você comprar hoje um iPhone 11 e, de repente, achou no estoque de uma loja lacrado, provavelmente, depois de 30 dias, 60, 90 dias, você já vai ter uma queda da saúde da bateria. Por quê? Porque a bateria já foi fabricada há muito tempo. Tá? Então, isso acontece. Mas como é um iPhone novo, recém-fabricado, foi fabricado agora em agosto de 2024, faz pouquíssimo tempo, a saúde da bateria é normal nesse primeiro mês não se perder. Uma curiosidade que eu tenho neste iPhone 16 Pro Max é para ver se a bateria dele vai durar mais tempo. Eu imagino que sim, comparado ao iPhone 15 Pro Max, porque o iPhone 15 Pro Max, primeiro, a saúde da bateria caiu bastante, tá? Tem vídeo aqui no canal. Eu não me lembro exatamente quanto que caiu, mas caiu bastante. Agora, quem está usando o iPhone 15 Pro Max é a minha namorada, ficou para ela o iPhone 15 Pro Max, então a gente vai continuar monitorando essa queda da saúde da bateria. Em breve, eu vou trazer um vídeo aqui, mostrando de novo a saúde da bateria do 15 Pro Max, mas me assustou um pouco, porque eu mantive o mesmo cuidado que eu tinha com o iPhone 14 Pro Max e a bateria caiu muito, muito mais. Eu não me lembro se foi 8% em um ano e o iPhone 14 Pro Max caiu 2%. Daí eu não sei, se o iPhone 14 Pro Max eu tive muita sorte, porque muita gente acabou meio que duvidando, ou se o iPhone 15 Pro Max eu tive muito azar. Mas eu cuido dos iPhones, quando eu tenho, né? Eu fico geralmente um ano e pouco com cada iPhone, eu faço vários testes aqui no canal, mas eu cuido bastante. Só não tem aquele cuidado excessivo. Eu não uso, por exemplo, o carregamento otimizado de 80%. Eu uso o carregamento otimizado, onde o iPhone detecta, ele aprende quando eu estou dormindo ou quando geralmente eu não uso o iPhone, para se ele estiver carregando, naquele momento ele para de carregar, mas começa a carregar um pouco antes de eu começar a usar. Então, por exemplo, se todo dia antes de dormir eu coloco para carregar o iPhone e ele sabe que naquele horário de madrugada eu não mexo no iPhone, ele não vai carregar de madrugada. Mas ele sabe, por exemplo, eu acordo todo dia às 8 da manhã, às 8 da manhã ele vai deixar o iPhone 100% carregado. Então ele vai adaptar ali para não ficar a noite inteira, por exemplo, carregando, descarregando, carregando, descarregando. Porque a temperatura, toda vez que você carrega algum dispositivo, seja um smartphone da Samsung, Xiaomi, ou da Apple, ou de qualquer outra marca, toda vez que você coloca para carregar, a temperatura da bateria aumenta. É normal, porque você está carregando. E aí, temperatura é inimiga da saúde da bateria. Então o fato do carregamento ativado, ligado, aprender a sua rotina para evitar de ficar carregando, descarregando, carregando, descarregando em momentos que você não vai usar, ajuda muito a diminuir a degradação da bateria. Então se você não ativou, ative agora o carregamento otimizado do seu iPhone. Outro cuidado que eu tenho é evitar ao máximo usar o iPhone enquanto ele está carregando. Porque enquanto ele está carregando ele já fica mais quente, se eu ficar usando ele vai esquentar mais ainda. E como eu disse, temperatura tanto para cima, temperaturas muito altas ou para baixo, por exemplo, abaixo de zero, são prejudiciais à bateria. E claro, eu só uso o carregador original da Apple. Inclusive eu tive vários problemas para achar um carregador original quando eu comprei o meu iPhone. Porque vários anúncios diziam que era carregador original, mas na verdade eram paralelos, carregadores falsos. Então eu comprei em algumas lojas, como Mercado Livre, Magalu e também Amazon, os carregadores que me pareciam ser originais. E quando chegaram eu confirmei que eram originais e claro, vou deixar o link para você comprar também. Os links estão aqui de carregador original, tem que clicar nesse link aqui. O link exato que está na descrição aqui, pode comprar sem medo nenhum. Vários inscritos aqui do canal já compraram, já voltaram no vídeo que eu fiz falando que eu tinha comprado o carregador original e falando que o link era original e já comentaram, é original, pode comprar sem medo. Então aqui tem link do Mercado Livre, da Magalu e também da Amazon. Carregador 100% original. No caso da Amazon, o carregador vem direto da Apple. A Apple é parceira oficial da Amazon, mas tem que cuidar, tem que ir direto no link porque na Amazon e no Mercado Livre, o Mercado Livre tem parceria. Porém, outros vendedores também vendem dentro dessas lojas. E aí, se você for nesses outros vendedores, pode ser carregador que seja original ou não. Então aqui embaixo na descrição eu deixei só o link direto com a Apple. Será que eu falei certo? Eu não sei se eu falei Apple ou Amazon. Mas se eu falei errado, eu quis dizer que a Apple vende direto para a Amazon e também para o Mercado Livre. Tem uma parceria. E com a Magalu também, se eu não estou enganado, ele também tem. Então, resumindo os cuidados que eu tenho com o meu iPhone e que eu recomendo que você tenha. Primeiro, ative o carregamento otimizado. Evite de usar o seu iPhone enquanto ele está carregando. E somente use carregador original da Apple. Ou pelo menos um carregador original de alguma marca confiável, como Samsung, Xiaomi, Motorola. Ou também marcas muito confiáveis como Anker, Baseus ou Bezos. Bezos. Marcas desse tipo. Não vai comprar carregador de 20, 30, 50 reais e achar que é um carregador de ótima qualidade. Porque um carregador, ele tem ali sistema para evitar superaquecimento, oscilação de energia, um monte de coisa. Então, tem que ter materiais de qualidade ali. E qualidade acaba tendo um preço mais alto. Mas de nada adianta você usar num iPhone, que é um celular conhecido por ser caro, um carregador baratinho para economizar e aí a saúde da bateria se perder aos montes. Vai ser como eu chamo, uma economia porca. Então, comprou um iPhone, compre um carregador de qualidade. E é isso. Bom, eu vou indo, espero que você tenha gostado. Volto em breve, daqui a alguns meses, para mostrar de novo a saúde da bateria do meu iPhone 16 Pro Max. E nos próximos dias, eu vou voltar aqui também para mostrar a saúde da bateria do iPhone 15 Pro Max. Depois de mais de um ano. Porque eu fiz de um ano e agora eu vou fazer de um ano e sei lá quantos meses. Porque eu não me lembro quantos meses depois. Mas eu vou ver direitinho e vou fazer o vídeo mostrando para vocês se caiu ainda mais a saúde. Porque o 15 Pro Max me decepcionou na saúde da bateria. Eu tive os mesmos cuidados, mas caiu mais. Mas é isso. A gente se vê no vídeo de amanhã. Valeu e fui!